A Auditória Cultural dos Espaços do Conselho em Orém recebeu na tarde de terça-feira, 7 de maio, a apresentação do Festival da Saudade, com organização da Média Livre, através da Correio da Manhã e da CMTV, e em colaboração com a promotora Música no Coração e o município de Orém, a primeira edição do Festival da Saudade vai realizar-se no heliporto de Fátima, de 15 a 16 de agosto, e destina-se em especial às famílias de imigrantes que regressam a Portugal no mês de agosto. O festival vai contar com a presença de nomes como Hermano José, Miquel Carreira e Marisa, entre muitos outros a par da gastronomia e do orçanato local. O presidente da Câmara de Orém, Luís Miguel Albuquerque, referiu na apresentação do Festival da Saudade que o evento vai prestar homenagem aos imigrantes portugueses espalhados pelo mundo e é também um merecido reconhecimento pelo forte contributo da diáspora portuguesa em prol do país. Bom dia a todos. Obrigado, portanto, pela mesa e todos aqueles que aqui se encontram, e dar as boas-vindas a todos ao Conselho de Aranha e a parte da área especial. Obviamente que, neste intervalo com esta dimensão, os nomes que agora aqui foram anunciados, somentemente conhecidos, também com nomes de emergentes, que também reconheço, pelo lado, é importante para o nosso Conselho de Cafá de Aranha e da Universidade. Estamos a falar de uma época em que, habitualmente, já temos milhares de imigrantes portáticos, onde, habitualmente, se encontram para a apresentação de imigrantes, eles se encontrou o seu cliente de rosto, e, obviamente, eles vêm com alunos de ciências, que também poderem nos levar o reconhecimento de um espectáculo. O Conselho de Aranha e da Universidade de Aranha, que é, neste momento, agradecer à CNIB, ao RUM, como é que é que, de facto, ter levado a cada festa de deputado, esta noção do nosso Conselho, em parte, principalmente, este nos deu-lum, dando muita satisfação para que, também, possamos estar associados a este mesmo evento. Eu recordo que o Conselho de Aranha é um Conselho de Aranha para muitos imigrantes, dos anos 70, também alguns de 2013, mas que, em que, durante o mês da bosta, que, atualmente, possamos dizer, que é o Conselho de Aranha quase no clube da sua população. E, obviamente, juntando todos estes fatores, juntando também à questão de Fácil, do... é normal que estivéssemos muito satisfeitos, que, entre nós, este festival, este foi um sorteio de ator, que, graças a um grande sucesso, por todos os nomes, que, em seguida, tudo que está por trás desta iniciativa, é importante, e, por isso, será que a primeira de muitas emissões do Festival da Saudade, em Fátima, para a satisfação de todos nós. Luís Santana referiu, depois, que o Festival da Saudade resulta da forma de estar de média livre no jornalismo, que é a da proximidade com os portugueses. Sim, este festival tem um significado muito relevante para a vida livre, porque, de facto, o que nós fazemos com a vida livre é um jornalismo, uma forma de comunicação de proximidade com os portugueses. Mas não é para eles estarem longe, neste caso, os imigrantes, eles vão nos tocar com nós, eles consomem as nossas portugueses da mesma forma que o português dizem até em Portugal, no espaço nacional, e isso é, de facto, um fator muito relevante para aquilo que é a nossa edição, que é informar com rigor, informar uma forma muito próxima daquilo que são as necessidades dos portugueses, e, independentemente do sentido que eles estão, nós estamos a cumprir tanto com esse designio. Luís Montes, da promotora Música no Coração, é o responsável pela organização do Festival com larga experiência na realização deste tipo de eventos. Luís Montes referiu-se a Fátima como a concretização de um sonho. Eu sempre pensei em fazer um festival de música popular portuguesa, e este era o local de sonho. O nome que a Média Livre escreveu não podia ser melhor, o Festival da Saudade. A Saudade tem tudo a ver conosco. E, de poder ter esta máquina de formação, que é o que vai ganhar, isto permite pensar, pelo menos 10 anos, vamos cá estar. Porque isto vai ser uma tradição, dia 15 e dia 20 e grande, que vamos ao Santuário do Pão de Alguém, e aí vamos assistir, celebrar a vida com a família, com os amigos que têm estado longe de Portugal, e que este vai ser um dom de Portugal, que Portugal está em todo o lado do mundo, e este vai ser o centro, neste dia, dia 15 e 16, em que vamos no Unido, e depois tive o cuidado de colocar Fado nos dois dias, não há nada, o melhor turma musical, que é melhor a salvada do quadro, e depois temos aqui o maior, o grande, ali, além de ser um grande, a Pisco é uma excelente pessoa, um grande coração, um grande coração, um grande coração, um grande coração, um grande amigo. E aí desde o início, vale a pena fazer, e que, eu acho que vai-se passar um bom fim de semana, somos, são dois dias, 15 e 16, em que, a música vai juntar as pessoas, e isso é um truco-taburo, além do plano, do fato, está muito alí, vamos começar logo, com o Serafim Saudade, porque o Serafim Saudade, o nosso éter, que, vai permanente, vai fazer um grande espetáculo, começamos logo bem dispostos, o festival, temos o Micael, que acabou de encher os coliseiros, e que, vai, para o público mais jovem, não só, vai, vai atrair muita gente, em frente ao palco, e a certeza, vamos ter uma área de restauração, vamos ter um bom estacionamento, um bom estuário, organizado, em conjunto, com o IGNR, vamos ter ali as coisas, a correrem bem, e, portanto, é um festival, que eu acredito muito, tem um bom local, tem um bom novo, tem um bom capitais, e, é um festival, de tranquilidade, de família, de amigos, tem tudo para dar certo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, Tony Carreira, esteve também presente, na apresentação, do festival, da saudade, o popular cantor, falou da sua experiência, como imigrante, e do sentimento, de orgulho, em ser português, é um espetáculo, mas é isto, é mais do que o espetáculo, e, não sei se, acho que é uma história, já vou falar, de tantas maneras, com tantos olhares, que eu, associei-se, como o João, de Portugal, não me vi, cerca de 30 anos, fora de Portugal, foi lá que eu comecei, a música, foi fora de Portugal, e tive, tive, a sorte, ou, queramos chamar, de regressar, para Portugal, para o país, e eu amo, que eu penso, e esse é o sentimento, de qualquer, que eu, desde o país, de Portugal, que é, o dia de poder voltar, aliás, esse, esse, igualmente, o major, o domínio, os pandesas, mas, esse, o domínio, que é, só não pode, a que a geração, mas, não, o amor, fantástico, em relação à nossa, a verdadeira, portanto, isso é um sentimento, que eu penso, e, eu acho, até o, 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 a minha vida, é, é, ser, sim, e, Porque a experiência de viver fora de Portugal é uma experiência de conhecer o que é, se está mal. E, por exemplo, para mim é um motivo orgulho de fazer parte desse festival, e, portanto, agradeço ao Luís, agradeço ao Carlos que também falou sobre este projeto, para mim é uma honra estar neste projeto, para estar na minha... E não tenho dúvida, porque o Luís no próximo ano estará em casa dos artistas, e assim tem que ser, mas, estando nas mãos do Luís, eu não percebo-me mais ou menos espertado. Portanto, eu acho que é um festival fantástico, e para mim é um motivo orgulho de fazer parte deste primeiro festival, e é um festival que eu espero viver a crescer, mesmo que se faça que se faça, eu vou crescer, porque eu tenho que ter 10 anos e eu não mereço a grande dúvida, mas tem muito orgulho de fazer parte dessa população. Carlos Rodrigues, do Correio da Manhã e CMTV, deu depois conta de um conjunto de razões que justificam a realização do Festival da Saudade desde logo o princípio da proximidade e ligação às comunidades locais. E acho que são as coisas que devemos dizer neste contexto. Em primeiro lugar, estender o agradecimento ao Presidente da Câmara, desde a primeira vez que nós viemos, que é, de facto, este ano último. O Sr. Presidente da Junta, ou dos governos, acho que as forças vivas da comunidade atendiam a esta iniciativa e isso deixam-nos contente. As quatro coisas que tenho para dizer são muito simples. O Correio da Manhã e a CMTV são projetos no distrito baseados no princípio da proximidade, da ligação às comunidades locais, e o facto de estarmos aqui a preparar e a noticiar este acontecimento é, para nós, o motivo de levar-me um orgulho e de reforço da nossa missão. Em segundo lugar, o Correio da Manhã e a CMTV são também um projeto, se não disto, ligado a todo o mundo português, e um festival que vai ser realizado em Agosto é, infinitamente, um festival que contará com a participação de muitos portugueses, que, com o Porto Ano de Inglaterra, estarão a matar soldados de Portugal e nós gostamos de lhes proporcionar mais esta experiência. A terceira razão para ser um orgulho para o patrimônio associar-se a esta iniciativa é o facto de um magnífico cartaz que o Luís Montes conseguiu juntar. De facto, tivemos aqui alguns exemplos. o Hermes, a Risa, o ITL, principalmente o Eiro, todos eles são, constituem um cartaz original. A quarta razão, e é a última, mas para mim pessoalmente é a mais importante, com todo o respeito por todas as instituições que referi, todos os artistas, é o facto de termos aqui o meu amigo Cláudio Carreira a abrir, isto para nós é uma grande honra que podemos contar aqui.